Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós teremos o segundo tocando violino em lugares ou situações inusitadas e hoje eu estou no Uber, conforme eu já disse no primeiro vídeo o meu professor, ele dizia pra mim Jan, não importa onde você estiver, leva violino leva violino e estuda, estuda, você não pode perder tempo e como vocês podem perceber, eu levei esse conselho bem a sério e desde então eu levo o violino pra todos os lugares que eu vou, literalmente e hoje tem concerto da camerata no shopping Iguatemi e eu não tive tempo de estudar, então é hora de estudar no Uber mentira, eu estudei sim, mas eu preciso gravar vídeo pra vocês, então eu vou estudar no Uber também muito importante antes de começar, sempre afinar o violino a primeira coisa depois de afinar são exercícios em corda solta e logo depois exercícios de forma, pra manter os dedos sempre o máximo em pé possível o Kreuzzer número 2, pra poder estudar um pouco a articulação e aquecer os dedos e uma das coisas mais importantes, seja onde você estiver, é estudar a escala eu estava limitado a tocar apenas na região da ponta, pra não bater o arco no teto do carro isso limitava um pouco os seus movimentos tirando o fato do carro estar em movimento, que atrapalha um pouquinho também Mandelson Varn concert shop 64 em Minerar um dos meus concertos favoritos, eu gosto muito desse concerto, vocês não fazem a menor ideia como eu queria ter um pouco mais de arco pra tocar opa, bate no teto mas de arco pra não, não falei nada então eu vou ajudar o nosso que é muito importante . . . . . . Acho que agora já estou aquecido para o concerto da Camerata. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no joinha, no gostei. Assine o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos que ficam com um desculpinho. Ah, não, não dá para estudar porque eu não tenho tempo. Mano, se você quiser estudar, você arruma tempo e você estuda onde você estiver. Siga o Violino Didático nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Estamos quase chegando a 20 mil inscritos. Então, manda para os seus alunos, para o seu professor, para os seus colegas. Manda para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Sou a coxinha, Aline. Mano. Quem me ajudou a gravar esse vídeo e captou todas as imagens foi a minha amiga e violoncelista, Aline Góes. Então, Aline, de verdade, muito obrigado. Quem vem buscar a gente? João Paulo. Tchau. 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 Obrigado.